Senhores, eu vou comentar um pouco sobre a fala do vereador Evandro. Fiquei surpreso com essa informação que o senhor trouxe, com relação à preparação do corpo, que a pessoa, no momento tão difícil, a gente sabe que tem pessoas aqui no município que passam necessidade, até mesmo fome. A gente sabe que tem pessoas que passam fome no município. E, num momento tão difícil, a pessoa chegar e ter essa surpresa. Não sei se é possível, mas, com o conjunto de todos os vereadores, ver se a gente pode ser feito algo. Não sei se, numa próxima licitação, se pode incluir esse serviço. Porque as pessoas aqui na cidade são muito simples. E quem procura esse atendimento social são pessoas simples. E, num momento tão desesperador desse, acaba que uma assistência vira-se um assistencialismo. A pessoa recorre de qualquer forma e pessoas tiram vantagem de um momento tão difícil. Então, eu vou trazer esse comentário.